Os grandes vencedores só serão conhecidos na madrugada de segunda-feira, mas o tapete vermelho já está preparado para receber as estrelas da cerimónia dos Oscars. E entre elas há muitas que chegam da Europa. Kenneth Branagh, com o filme Belfast, sobre a infância do realizador na Irlanda do Norte e os conflitos entre católicos e protestantes, recebeu sete nomeações, incluindo as de melhor filme e melhor realizador. Nomeada para a melhor atriz, Olivia Colman está pronta para o segundo Oscar pelo papel de mãe divorciada em A Filha Perdida, baseado no romance de Helena Ferrante. Penélope Cruz é outra das nomeadas para melhor atriz, com o papel em mães paralelas de Pedro Almodóvar. Benedict Cumberbatch é o grande favorito para o Oscar de melhor ator com o papel em O Poder do Cão. O filme de Jane Campion lidera a corrida aos Oscars com 12 nomeações. Do lado europeu, a grande surpresa é Flea, do realizador dinamarquês Jonas Paul Rasmussen. O filme é o primeiro na história dos Oscars a receber uma nomeação para melhor filme de animação, melhor documentário e melhor filme internacional. Flea conta a infância de um refugiado afegão na Dinamarca que fugiu das bombas e de Cabu. Foi um dos filmes mais premiados em 2021. Outra surpresa na produção europeia, a pior pessoa do mundo, do realizador dinamarquês Joaquim Trier, que já ganhou prémios em Cannes e que concorre aos Oscars de melhor filme estrangeiro e melhor argumento. O filme acompanha, em 12 capítulos, a história de Julie, uma mulher de 30 anos que vive em Oslo. Nomeado para o Oscar de melhor filme estrangeiro, está também A Mão de Deus de Paulo Sorrentino. O filme autobiográfico conta a infância do realizador, passada nos anos 80, em Nápoles, que foi perturbada pela morte súbita e acidental dos pais e salva por Diego Maradona, um ícone do futebol mundial.